A MC Pipoquinha pediu desculpas, que essa menina tinha que ficar cancelada pelo menos mais uns 5 anos aí. Pediu desculpa depois de fazer um vídeo que debocha do salário dos professores. A fala foi em resposta a um fã no Instagram que tinha contado que discutiu com a professora por causa da funkeira. Ai que graça, discutir com a teacher por causa de você. Após o deboche, a cantora teve ao menos 7 shows cancelados. Então assim, o que aconteceu foi o seguinte, um fã da MC Pipoquinha chegou e falou assim, ah, eu discuti com a minha professora porque ela falou mal de você. E o que ela falou, não discuta com a sua professora porque a única coisa que ela sabe fazer é passar a lição de casa para você fazer. E tem outra coisa, ela tem que se conformar com os 5 mil reais que ela ganha. Essa foi a resposta dela. E ela disse que ganhava 70 mil reais a cada 30 minutos. Deixa eu te fazer uma pergunta, quem é a MC Pipoquinha? Ah, sei lá. Eu ia perguntar isso também, eu não tenho a mínima ideia de quem é ela. Você conhece a MC Pipoquinha? Eu não tenho a mínima ideia de quem é ela. Então a MC Pipoquinha, é que ela na verdade, ela pautou a internet nesses últimos dias justamente por causa disso. E foi ótimo que eu acabei com ela lá no meu link podcast. E aí, pom, arrebentou o rolê. Mas tem que manter os gatos longe dela, né? Não é, tem, tem que manter por quê? Não foi ela que estava com o gato lambendo o parque? Foi ela. Mano, você está muito junto.